Você melhor não se desligar. Caramba! Ninguém ainda está ouvindo isso? Se você está... A primeira sala tinha alguma coisa para pegar? Não. Peguei só um pé de cabra ali. É um cheirinho de pé de cabra. Aí fica na porta para você passar. Está travando a porta. Não estamos no mesmo lugar. Agora estou no lugar que está pegando fogo. Estou bem na frente. Vamos. Tem que agachar e passar. É. Você tomou um jato aí na cara. É. Eu preciso de uma arma. Vocês acharam uma arma? Você estará claro agora. É um pé de cabra. Quem foi cuidar disso? Você merece uma acomodação. Você só salvou muitas vidas. Você só salvou muitas vidas. muito. Eu estou falando de um boom. Não sei. Mal há uma obra. Teve. Um tremendo scrap matado. O acalte. Mas, ah! Está terrível essa arma... Quandem marinhas. Você encontrou algum zumbi, já é? Já é. Tem a habilidade de matar com o L1 de pressa também. Agora é rapidinho. Achei a medezinha. Allá é rapidinho. Você conhece a habilidade? Não, não. Não, não. Agora, diga! Não é coca mais, é só que é azul claro. Guaraná Jesus. É, Guaraná Jesus. Mas que porra velho, olha o tanto de zumbi que tem agora. Fica de boa aí. Estou descendo umas escadas vermelhas, vou despedindo fogo. Não achei zumbi nenhum. Calma lá. Depois que você apagar o fogo, eles vão começar a aparecer. Até upei um nível já, bicho? Será que o pad nível vai ser igual se estivesse no primeiro nível? É, sim. Gasta menos experiência, né? Sim, gasta menos. Não quero esse aqui. É, a progressão do dois é melhor que a do um. Não só por causa disso. Tem umas skills novas aí. E esse negócio de masterizar com o dano da arma aí é bom também. Estou quase ocupando o nível do... Só jogando com... Pé de cabra. Não achei um bastão de polícia aqui nem. Ih, você vai achar trem com porra agora. Parece aí, zumbi. É. 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 Repara que a barra de HP minha era para estar bem maior que isso aqui, eu acho. Não tem jeito que eu vou abaixar com esse pedaço de maluco. Pegue esse diabo de novo! A minha esquerda pode pegar o zumbi no chão. O zumbi está louco, zumbi está loucão. A minha esquerda meteria o zumbi! O zumbi está louco! O negão também que sabe desmontar os computadores tudo e pegar o que que serve pra gravitar. Aqui não. O que é isso? O que é isso? Não sei se essa mulher tá andando pra frente por causa do bafo que eu ainda estou lançando... Aí não... O negão tá mais puto com o soco aqui... Jovem... Vá... Aprar... Vá... 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 Eu saí aqui pro exterior do bairro. Ué, tem até uma pistola aqui no chão. Então, peraí. Vou jogar fora uma dessas arminhas bosta. Ah, eu vou jogar isso aqui. Ué, agora tem uma escopeta no chão também. Vou equipar ela também. Ah, eu vou jogar isso aqui no chão. Um pouco de espalhamento. Um pouco de espalhamento. Ele está no chão! Ah, eu vou jogar isso! Você é um homem de espalhamento. Ah, é uma espalhamento de espalhamento. Caramba! Alguém precisa pegar esse navio sob controle! Nós temos que pegar esse navio sob controle, e nós desculpamos! E nós temos que pegar esse navio sob controle! Esse navio está maior que o do primeiro! Vamos lá! Caralho! Que grande gente! Pois é! Morri também! Morri também! Morri também! Morri também, mas foi frangueiragem! Agora vocês vão tomar! Sinto muito! Eu não vou fazer! Você é desculpa! Não levanta! Fica de boa aí! Você é desculpa! Não levanta! Fica de boa aí! Não levanta! Fica de boa aí! Não levanta! Olha! Tem um ataque a Assassin's Creed agora! O que é isso? 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 Estamos em uma corrida de colisão. Temos que chegar na ponte. Sim, temos outro problema. Temos companhia. Temos que chegar na ponte. O que é isso? 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 Vá! Vá! Umeste pedagógico! Vá! 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 Caminando só! Vá! Amém. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Quem? Os caras sãorikeadas. Chega lá. Eu te cubri. O해주 PREPARAR ALGENDO, você precisa encontrar um outro caminho. Volta para a revolução. Rápido! Vamos lá! Que prola do grande! Agora que eu cheguei aqui. Agora que eu cheguei aqui. É, o pau quebra aí. Ih, buceda! Ah, não. Eu também fudeu. O que que é, Tato? O que que é que você já bugou o jogo? Buguei não. Eu tava... Eu subi lá em cima, né? Você vai pra... Você sobra uma escada vermelha e você vai pro convés, né? Ah... Aí eu tava luteando, na vida eu tremei. Eu não jogou lá pra baixo de novo. Eu perdi quase a metade da minha vida. Pelo menos não bugou o jogo de novo, né? Pelo menos não bugou o jogo de novo, né? Não. Mas não morre não, senhor? Aparentemente... Não, né? Vou pegar minha doze pro cinto. Agora você vai ver. Que mentira! O cara tomou um tiro de doze na cara arrancando menos do que... uma pauladinha. ams. Qual que é que foi que foi produzido? Eu te sinto que fora de novo. Oh Jesus, hold on! Jesus! Capítulo 1. Paraíso. Acabei o prólogo. O que? Eu acho que não. O que está acontecendo? O barco... O barco está morto na água. Posso ir? Eu posso tentar. Onde estou? Palinai. Mas realmente não está seguro aqui na praia. Há uma infecção. Alguma forma de praia. De novo? Fica-me, cara. A toda a ilha está na praia. Eu já estive aqui. Eu estou indo para o Palinai. 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 Eu vou encontrar outros sobrevivores lá. Pegue isso. Na mesma hora, eu vou ver se alguém mais se despegue na praia. Estão foi um desastre. É, a gente perde as armas tudo, Tato. Então aproveite bem. Posso gastar essa? Pode. Eu estou com uma arma de fogo aqui que eu não entendi o porquê que eu tenho ela não, mas... Está valendo. Acho que é uma arma de DLC. É, Barbecue Blade. A faca de churrasco, malandro. Dá pra tirar o pão. O seu pulo é um desastre. Ponto. O seu pulo tem palco. Um pulo tem uma pinga. Uma pinga é uma pinga. A místima foi um desastre. Sim, isso funciona! O que temos aqui? 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 Então, eu vou dar uma munição de rifle. Não achei rifle. Você vai ganhar. Só que você tem que deixar um espaço para ele inventar. Aqui,ay! Aqui, não é? Não é que não é? Agora tem como você atacar por cima do cara! É, tem como-se! Agora tem como você atacar por cima do cara, Tem um assassins creed aí. Ai porra, tenta sair o bicho. Cai vazando de helicóptero. É, agora você vai matar um tanto de nego aí. Ah, eu tenho skill points. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É um pequeno lugar. Aqui foi o da shotgun. A gente não chegou. O jogo te dá. É um hit. Eu vou abrir isso aqui. Ah tá. Ai porra. Ai. Morreu fangal. Morreu. Eu sou Angela Guerra. Meu irmão, Paul e eu são voluntários de Peacel Corp. Nós estávamos em Palinai, trabalhando em uma pequena cidade na estrelas que não tinham eletricidade ou telefone. É um momento incrível. E eles nos ensinaram muito mais do que nós ensinávamos. Mas depois de dois anos, nós estaremos no caminho para casa. Infelizmente, uma doença estranha se derrubou pela cidade. E isso pode desligar a nossa departure. Os sintomas começam de repente, e o sofrer está desligado quase imediatamente. Por que eu estou gravando isso. Para documentar o que está acontecendo aqui. Meu irmão está indo para onde é que tem que ir, tá? Depois você já cai no lugar que eu estiver. Eu estou com medo. Eu estou realmente começando a se preocupar. Quer levar essa bolsa comigo? Você está bem? Por que você me olha assim? Eu não ganhei o Riff não, que você falou não. Não veio um tanto de zumbi atrás da porta não? Os soldadinhos defendendo lá? Eu ganhei. Eu me deram Riff não. É, me deram Riff. Eu acho que é porque você está com um espaço cheio aí, né não? O que você achou o Riff? Eu não achei não. Foi imedado na cutscene, não, gay. Ah, tá. Você não deve ter ficado com o coelho, porque você está com o espaço cheio. Ah não, me deu sim. Manézão. Matei estudo. Matei estudo com a doze grandona. Foi a doze pequenininha que estava lá não. Foi a outra doze. Ah, tá. Doze mais boa. Eu vou te dar speed a cabeça para o zumbi. E essa eu não vi não. Olha, tem muito tolo que acaba aí. Não. Tomei um soco em conjunto aqui e eu morri, hein? Eu estou de novo. Eu não vou te matar. O que você acha, filho? Eu achei a Garrinha do Wolverine. Droga! Carinha do Vorva Normal acampamento é infestado de zumbi Vamos lá Primeiro você Depois você Obrigado por Deus, venha nos encontrar! Obrigado, obrigado Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Eu vou matar! Ainda bem que não é do Bitelo É um zumbi normal Só que ele tancou 70 tirs de doce Não! Não! O Zumbi do capitão Que morrido! Que morrido! Que morrido! Que morrido! O que morrido! Pegou o Motic! De que morrido! De que morrido! Ah! Não sei de que que é não! De que morrido! Não lembro de ter pego no Motic nenhum não! Que porra é essa desse número me ligando, deixa eu ver Chapter 1, Paraná Alô Não, esse número não é de Vilma não Não, não conheço não, Bruno Isso aí, meu bem Toma no cu, hein Vilma Vilma, Vilma, Vilma Deixa eu ver aqui, isso é muito alto Não, não quero isso Minha arma de combate tá toda liberada já de novo Você já tem que completar o prologue Você quer aparecer aqui já ou você quer fazer a introduçãozinha aí, quer salvar o campamento? Não, pode aparecer aí Tá, beleza Existe, ganhou arma de fogo, loucura É, ganhou arma de fogo aí, mas sem noção Deixa eu chamar assim então Send invitations Invitations, putatul Boris, eu estou feliz que você tenha conseguido Oh, obrigado, Heaps Esses monstros quase me caíram Eu ouvi de Harlow que você estava caindo Ah, já tem uma vendedora aqui Muito bem Cheguei Não, mas que faca esquisita É um caceta de um trem Ah, agora mostra o que é a recompensa da missão quando você está vendo, quando você está solicitando a missão para o cara Olha lá O que é essa âncorazinha aqui? Não sei Deve ser o Fast Travel novo Eita, achei de trem vermelho agora Instalar a cerca, malandro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fique em direto lá. que é o que dessa coisa de fogo aí, BBQ mod, mas acho que a gente já começa com ele. Prepare-se para defender o acampamento. Então eles já inventam, tá? Fica velhaco. Força da Horda. Por que adiantou essa coisinha, então? Dá para tirar a circo, eu acho. É, tirei. Colocado e tirado. Fica batendo em ninguém. Dá fome, mulher. Não, já tomei um soco conjunto de novo e morri já. O cara tá bem mais frango, velho. Pega o zumbi ali, maluco. Não, mas essa galera é só uma caia, velho. Só. Pega o zumbi. Pega-se. Pega-se. Hum. Eles nos derrubaram. A boca, abriu a arma. F*** você, cara! Pare de me empurrar, velho! Ah, não, ó. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, velho. Não, enfia o pé de cabra no seu cu, zumbi. Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Nossa, estamina! P*** que barulho! A minha carreira está ruim? Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! 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 Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! É isso que tu é... Não, não! Não, não! Vamos destruir esse negócio aqui! Deve ser! Eu não sei! Não sei! Não sei! Não, não! Ah, eu não vou para trás! Oh! Não, não! Eu vou morrer! Que porra é essa? Eu sei. O cara tomou um muro, nem mudou a expressão. Agora, soldado, aqui tem uma ordem para você. Vá se machucar. Apenas escutei-me, eu posso te ajudar. Tem um posto militar em Henderson, e eu sei o comandante. O arremessador de faca também, ele é engraçadão, hein? Alza, tu tá vendo aquele cara de laranja e bonézinho ali? Não. Pode reparar na cutscene, ele tá sentado ali no fundo. Ele tá de camisa laranja e bonézinho azul. É difícil ser Newt. Newt? Sim, nós ouvimos aquela mesma história, mas... O cara de saco de cena não aparece mais, não. Você é seguro sobre isso? Isso explicaria todos os tráficos do avião, Cyndale. Você tá vendo ela ainda? Agora, com as crates de equipamento. É certo. Eu tenho que ver com o que eles fizeram agora. Eu tenho que ver com o que eles fizeram agora. Deixar uma bomba? Ah, tá. Então é porque agora é só deixar esquipar se os dois aceitaram. Mas se o que ele está dizendo é verdade, nós precisamos sair dessa isla. Só um negão com a touca azul. Então, Henderson, então é isso. Não, não é esse cara. Olha lá ele lá. Olha lá ele lá. O que que tem? Ele é esse aí. Ele tá conversando, John. Ele é o sobrevivente novo que tem pra esse jogo aí, ó. Dá pra você escolher pra jogar com ele também. Vamos lá. Tudo bem, Colonel. Ele agora vai aparecer nas cutscene tudo junto do grupo. Eu espero que Deus te ajudem. Porque nós certamente não. Vamos lá. Vem aqui! Tem alguma coisa que eu posso fazer para o inferno? Não, não. Se eu puder eletri... Eu não posso conversar aqui não. Aparentemente não. Se a gente fizer essa missão dela, a gente ganha um mod de eletricidade. Como é que você sabe quantos mods você já tem? Ah, é só você ir lá na mesinha e off grade. Tem dois vendedores agora, cara? Nossa, tem um kick que já tá vendendo as armas amarelas. Foda, viu? É, você perdeu um... um mod. Da bomba de stun. É, então eu perdi. Azar. Nós deveríamos tirar o equipamento. Ensuremos que não estamos correndo em qualquer lugar. Antes de sairmos para procurar um botão. Recebidas as skills todas do negão. Creda, o outro negão. Comprei essas armas amarelas dele aqui. É arremessável, viu? Agora que eu vi essas, é arremessável. Ah, não. Então não quero não. É tudo arremessável? Acho que tá escrito throwing na frente, entre parênteses, sim. Porque o desenho em 10 não mudou nenhum, não muda nada. Caralho, aquilo. Sei, sei. Dá para você usar essa também, mas... Sei lá. É tudo arremessável. Todos. Nossa, eu vou pegar o taco de golfe que matou o Joel aqui mesmo. E tem o mod de molotov para vender aqui, você viu? E não. E não. Ah, que os personagens da PT agora ficam esparramados aqui no mapa aqui. Os que a gente não tá usando, obviamente. Então você tá vendendo molotov blueprint, isso aí. O cara tá andando pra frente sozinho, meu Deus. Que loucura. O cara me deu outra arma. O cara te deu uma arma aí. O cara te deu uma arma aí. Doidão aqui, ó. Trevor Rogers, ele me deu uma pegadeira. O negócio de tacar prego. É, é a missão. Você e Hardy. Essa puta te fechou. Isso não vai. Eu vou ficar em casa. As jungles, uma vez que você pegar uma... Eu vou tentar. O que eu vou fazer para ajudar? Como você pode. O que é isso aqui, velho? Outro vendedor? Ah não, esse aqui é armazenamento. Colecionava aqui, tá? Fast Travel, então aquilo lá não é fast travel não, aquela coisa lá. Parece que é acampamento, fraga. Vai ser. O cara tá aparecendo com esses bichos do Star Wars. Que bichos do Star Wars? Não, acho que é o Luke que chama. Vou fazer aqui algumas secundárias, essa aí mesmo que você tá marcado. Ah, Event GIF? É. Vamos lá. É bom fazer uma secundária aqui no começo. Que essa é mais simples. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos aqui. Arma azul? Uh. Peguei. Vamos ver se tem aqui. E agora? Descendo aqui. Então é ladeiro. Vamos ver o que temos aqui. Peguei. 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 Oh, putain. Opa. Peguei. Peguei. É. E agora? Ué. Onde é que eu vou sair aqui agora? Tô lembrando dessa parte aqui. Você esqueceu de olhar também? Zerei. Obrigada. Onde é que eu vou, hein? Ah, apareceu a marcação. Tá vendo? Tá vendo aqui. Você é o alvo, assalto! Morre, mulher. Ela tem que descer ali embaixo. Eu acho que é de onde a gente vem. E outra, não quero bater. Achei o caminho. É de onde a gente vem. Eu sei onde é que tem um colecionável aqui, enquanto você estava no prólogo ainda. Se você aparecer aqui, eu te mostro. Cadê o macaco? Olha o macaco! É da de onde eu vou sair. E aí... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Estou morto! Tá destrancada a porta aqui já. Tem um em cima da mesa aqui. Pra você, Sambanga. Olha a coca azul. Procurar alguma coisa que tá dentro dessa área verde. Vai. Mas o que que tem nessa área pequenininha aqui? Vai. Que porra. Não tem mais alguns aqui pra frente. Como é que os zumbis estão tomando dano sozinho ali? Um baby shark que tá aí? Que porra. 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 O que é isso? Vamos lá! Nossa! Será que dá pra gente chegar lá seguindo aqui? Eu sei qual que é o caminho que volta, mas... Podia achar um caminho alternativo, né? Caminho, caminho, caminho... Caminho, caminho... 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 Na verdade não dá não, deixa aquela porra no meio, vai subir essa porra no meio Vou subir pra cá, quer ver o que eu vou achar? É, eu só saio agora Pois é Ué, o que é isso aqui? Hum Cheguemos Grande fegança que fez explodir a ponte Ok Espere! O que é melhor? O que é melhor?